Está tudo pronto para o espetáculo glorioso, o tradicional concerto de Natal, que este ano deve reunir cerca de 100 mil pessoas no entorno do Largo São Sebastião. Acompanhe quem está na frente, vamos do começo. Olhos atentos a cada detalhe, o recado é repassado. É renovar, é acreditar que Jesus nasceu e cada um de nós podemos nascer novamente, toda a idade a gente pode nascer de novo. Um investimento de quase 6 milhões de reais. O ensaio já dura mais de dois meses. Na reta final são cerca de 5 horas de ensaios para que nada dê errado. O que fica encantado são os espectadores, que nem esperam um grande dia e já vêm acompanhar os últimos detalhes de perto. É uma emoção maravilhosa e melhor ainda quando o espetáculo estiver pronto, a dedicação de toda a equipe que está participando do Glorioso 2013. Este ano o espetáculo glorioso deve receber cerca de 100 mil pessoas nos quatro palcos em torno do Largo São Sebastião. Uma produção que envolve mais de 17 mil pessoas e gera cerca de 5 mil empregos diretos. Momentos em que mais se massifica o setor cultural no Estado. Movimento da cultura, movimento da atividade artística, movimento da economia. A economia da cultura é, no Brasil, um item fortíssimo. Portanto, é uma atividade econômica importante, é uma atividade de autoestima da população, levanta a autoestima, mostra para a cidade o que os seus filhos, os seus artistas, as suas crianças, os seus profissionais são capazes de realizar. Na dança, a coreografia é repassada com uma equipe dos Estados Unidos. Todos os alunos e os profissionais envolvidos estão agora se afinando em termos de conjunto, trabalhando por blocos, nos atos, e provavelmente já dentro dessa semana nós já teremos o conjunto com a fila harmônica, com todos os corais. A gente fica recebendo essas orientações e é diferente porque a gente recebe tudo por vídeo, então a gente pega com os nossos professores e quando chega aqui ele já muda, já é uma coisa totalmente diferente. O espetáculo, apesar de contar a história do nascimento de Cristo, foi elaborado de uma maneira bem diferente do ano passado. Dividido em três atos, o enredo diria em torno de Bonates. O guardião apaixonado pelo Teatro Amazonas, que reúne o grupo de cinco jovens para mostrar o verdadeiro significado do Natal. História que desde cedo Dalva quer ensinar ao pequeno Saul. Veio assim que o Natal está presente também, né? O nascimento de Jesus, ele tem um significado na vida das famílias, então assim, é um benefício também para a gente poder vir com a família, poder estar aqui, ver essa parte cultural também. Legenda Adriana Zanotto